Bem-vindo ao mini curso de atributos no Linux. Nesse curso eu vou dar dicas de recursos disponíveis no sistema de arquivos do Linux, que são muito poderosos, que podem fazer diferença no seu dia a dia, no seu trabalho, porém são recursos que são pouco explorados, inclusive são pouco mencionados. E o pouco material que vemos ainda estão informações erradas. Peraí, peraí, isso aqui foi gravado em dia diferente porque eu tive que fazer essa observação, tá? Reparem só essa descrição aqui na Wikipedia, que diz o seguinte, que é comando para trabalhar com o sistema operacional GNU e o kernel Linux. Como assim, Wikipedia? GNU não fornece ferramentas para trabalhar com atributos. Aliás, GNU não fornece ferramentas para trabalhar com um monte de coisa, né? Inclusive eu acho que esse é o tipo de material que devia fazer parte da LPI, porque são recursos muito interessantes. A ideia desse minicurso surgiu quando eu estava elaborando as aulas de BTRFS que está disponível no meu curso de migração para Linux. E como atributo é uma coisa que é abordado no BTRFS, só que porém de uma forma muito pequena, foi onde eu tive a ideia. Por que não explorar todos os atributos que existem? Então eu abranjo todos os atributos aqui, ou a maior parte deles. Então eu espero você aqui, para que você possa explorar mais sobre atributos no Linux. O que você possa explorar mais sobre atributos no Linux.